Vandalismo Sede da Federação Alagoana de Futebol é depredada após jogo ocorrido na noite de ontem Batista Filho, conta os detalhes Olha, não se sabe ao certo a hora em que aconteceu esse ato de vandalismo aqui no prédio da Federação Alagoana de Futebol Que fica na Praia da Avenida, é a nova sede da Federação Pois bem, o que se sabe é que foi na noite desta terça-feira Não se tem notícias de quantas pessoas participaram disso O fato é que essa porta de vidro, o complemento dessa porta de vidro foi totalmente destruída por pedras Foram usadas pedras para quebrar esse vidro e os vândalos naturalmente tiveram acesso aqui As dependências do prédio, levaram, já foi feito um levantamento do patrimônio Foi levado um monitor que estava exatamente aqui nessa mesa onde está o Roberto José Que é funcionário aqui da Federação Roberto, uma surpresa para vocês, não é? Acredito que sim, viu? Isso é um fato lamentável, né? Infelizmente, isso aconteceu Esperamos que providências sejam tomadas pelos órgãos de segurança pública do Estado Para que isso não venha mais a acontecer Na opinião de vocês, o que aconteceu? Por que aconteceu isso? Veja só, é imprevisível a gente fazer uma análise da situação no momento Porque, infelizmente, a gente não sabe realmente o que aconteceu É verdade, levaram apenas o monitor, reviraram gavetas e tudo, mas não foi sentido falta de nenhum documento Isso, graças a Deus, até o momento não, né? E acredito que sim, que não tenham levado nenhum documento Certo, e agora está tudo limpinho, viu, gente? Agora vem cá, Wellington, deixa eu te mostrar Aqui tem um monitor Olha, isso aqui são as câmeras que estão espalhadas por todo o prédio Inclusive, tem uma ali, ó, filmando a gente Sabe o que é que acontece? Acontece que a polícia, o presidente da Federação, o Feijó Já procurou a polícia, já fez o registro E as imagens que estão arquivadas aqui Elas devem revelar os autores ou o autor desse ato de vandalismo contra a Federação Alagoana de Futebol Gustavo Feijó até se manifestou dizendo que poderia ser represália com relação ao jogo CSA e CRB Mas, enfim, é tudo muito prematuro, não é? Para a gente dizer qual foi a motivação Por que que invadiram a Federação Alagoana de Futebol? Só para pegar um simples monitor? Será que foi só para isso? Enfim, é a gente aguardar as investigações que já começaram A partir do momento que o presidente da Federação fez a denúncia Para a gente entender a logística desse ato de vandalismo contra a Federação Siqueira Júnior